Bom, dando seguimento aqui então, agora passamos a palavra para a professora Rosane Nunes Garcia. A professora Rosane é licenciada em ciências biológicas e bacharel em ciências biológicas com ênfase em genética pela nossa universidade. É mestra em genética e biologia molecular e doutor em biologia animal pela URGS. Tem formação em genética com ênfase em biogenética e biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas. Cito genética de cromossomos politênicos e caracterização de metilação no genoma de diferentes espécies de hidrosófila. Também desenvolveu pesquisa sobre terapia gênica na MPS-1. Atualmente é professora da carreira de EBTT do Colégio de Aplicação, onde coordena o grupo de pesquisa de alfabetização científica no ensino básico. Que atua basicamente em duas linhas de pesquisa. Alfabetização científica no ensino básico e trajetórias criativas, investigação curricular nos anos finais do ensino fundamental. Atua também na formação inicial e continuada de professores, através do laboratório interdisciplinar de formação de educadores, o LIFE. E do Programa de Extensão Trajetórias Criativas. Acessora docente da Rede Estadual de Ensino do nosso Estado. E no atendimento a estudantes de 15 a 17 anos, que ainda permanecem no ensino fundamental no âmbito do Programa Trajetórias Criativas. E é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Química da Vida e Saúde da URGS. Atua na linha de pesquisa e educação científica, processo de ensino e aprendizagem na escola, universidade e laboratório de pesquisa. Muito obrigado, Rosane. Então, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a comissão organizadora pelo convite, a todos que estão aqui. E eu vou ser bem sincera, eu estou pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque a gente, depois de uma fala brilhante dessas, de duas falas brilhantes dessas, eu vou ficar por último e aí eu vou ter que me esforçar. E aí vocês já viram pelo meu currículo, que eu fui das ciências desumanas muito tempo. E depois que eu entrei para o colégio de aplicação, que eu digo que eu comecei a virar gente, né? Porque comecei a conviver com o grupo do Trajetórias, conviver com todos vocês e aí eu acho que eu comecei a resgatar o meu lado de educadora. E confesso que estou tendo que estudar muito, né? Para poder dar conta, assim, das questões que se apresentam. É assim que eu tive que estudar muito para essa palestra hoje. Então, se em algum momento a fala ficar confusa, vocês me perdoem, eu vou falar de coisas de história, na frente de professores de história, assim, gabaritados. Mas, então, vamos lá, né? Então, a gente vai juntos construindo alguma coisa. Então, pegando o gancho um pouquinho da fala da Rosália, né? Que surgem esses educadores voltados para um jeito diferente de ensinar e aprender. Eu resgato um pouquinho algumas coisas do contexto histórico do final do século XIX e início do século XX. para que, então, a gente possa, daqui a pouquinho, chegar na parte da interdisciplinaridade, né? Que esse é o tema da minha fala, que é a interdisciplinaridade e currículos integradores. E aí, depois disso, então, que nós entendamos um pouquinho, ou que a gente resgate um pouquinho, que eu acho que a maioria de nós aqui já tem, né? Alguma leitura ou algum entendimento sobre interdisciplinaridade. A gente possa entrar, então, na questão do currículo integrado, né? Conceituar um pouquinho o que a gente tem por currículo integrado ou integrador. Depois, eu vou fazer um olhar para o nosso currículo, bem quantitativo. E, por fim, eu vou trazer alguns elementos para nós fazermos uma análise qualitativa do nosso currículo. Então, eu vou mais ou menos por aí, né? E, então, no início do século XX, começa a ocorrer, a partir desses nomes que a Rosália trouxe, um certo descontentamento em relação aos currículos vigentes. E começa, então, a focalizar direitos e deveres da infância. Porque houve um movimento muito forte no final do século XIX, em relação ao cientificismo, positivismo, ele estava, né? Muito, pautou muito o funcionamento da ciência durante um período. E essa questão, ela começou a permear a educação também. E nós tivemos, então, um movimento de disciplinarização da educação muito intenso, né? E que começou, a partir de um momento, a causar certo incômodo, na medida em que as pessoas começaram a se dar conta que a criança aprende de forma diferente. Que ela percebe o meio de forma diferente, né? Então, volta a esse cenário, os pensamentos de Rousseau, e aí começam a aparecer, né? Essa nova educação que a Rosália foi historicizando, né? E trazendo para nós, buscando alternativas mais globalizadoras do ensino, né? E aí, só para a gente pontuar, o ensino globalizador, ele leva em consideração a característica global de percepção infantil. Porque a criança, no seu estágio de amadurecimento, ela não consegue perceber os detalhes. Ela vai primeiro identificar o todo. E a partir dali, então, é que começam a se construir os sistemas de significação, para que a gente possa, então, ir percorrendo esse caminho de aprendizagens. Neste período, também surge a escola de Gestalt, e uma das ideias dessa escola é que não se pode ter conhecimento do todo, por meio de suas partes, pois o todo é outro, que não a soma de suas partes. E assim, para promover a aprendizagem, é importante dar maior atenção a esses aspectos da compreensão, do que somente a acumulação da informação, que é o que predomina num currículo essencialmente disciplinar, e que prevê, então, a aprendizagem, principalmente, de conteúdos conceituais. Então, nós temos, a partir desse momento, também, no nosso cenário mundial, a questão da industrialização, da necessidade da formação de mão de obra especialista, que continua tensionando o currículo da escola para a formação de especialistas. Então, nós temos, por um lado, o liberalismo econômico, o capitalismo, que vão começar a provocar um movimento de individualismo, que vai também começar a permear a educação, e isso começa a gerar contradições e crises, e começa-se, então, a se moldar uma percepção de que o sistema educacional seria uma forma de dirimir as desigualdades sociais que estão estabelecidas já nesse panorama. Então, o que nós temos? As ideias que a Rosália colocou, a partir de trabalhar com a criança, levando em conta, então, o seu jeito diferente de aprender, os centros de interesse, que são ideias-eixo, em torno das quais convergirão as necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais do indivíduo. E, a partir dessas ideias, então, pensaria-se em um currículo estruturado a partir do interesse dos estudantes. Todo este cenário, então, ele vai levar ao reconhecimento das especificidades das crianças, e vão, então, provocar nessa mobilização do sistema educacional para essa educação centrada na infância, ou tudo isso que a Rosália falou, levando em conta o interesse e as condições dos estudantes. E aí, surgem os movimentos da Escola Nova na Europa, a Associação da Educação Progressiva nos Estados Unidos. E aí, vem todos os nomes que a Rosália muito bem mencionou. Só lembrando que a Ausbel também, posteriormente, vem nesse bojo desses educadores e fazem um contraponto, então, ao associacionismo e o behaviorismo. E aí, então, nós temos uma... Nós vivemos, acho que, desde sempre, essa dicotomia, é como um pêndulo que vai e volta para um lado e para o outro. Nós temos aquele currículo disciplinar, a predominância, a influência do positivismo, essa coisa muito forte do ensino do conteúdo, e daqui a pouco a gente vai para outra ponta, levando em consideração os interesses do estudante, levando em consideração as questões culturais, que é uma coisa que daqui a pouco eu vou dar uma pinceladinha também, tensionando esse currículo, e nós estamos permanentemente, como a Rosália falou, nesse pensar e repensar. E aí, nós temos esse currículo globalizado e interdisciplinar, tensionando junto a esse currículo disciplinar. Então, sempre existiu uma certa aspiração à unidade do saber ou à integração do conhecimento. Eu não tenho o domínio teórico, mas a gente ouve e lê algumas coisas de Mohan, que fala agora da transdisciplinaridade e desse conhecimento do todo, porque essa forma de produzir o conhecimento, ou de se inteirar do conhecimento de forma fragmentada, gera uma situação complicada para o estudante, porque nós picamos tudo e entregamos tudo picadinho para ele, e aí a gente desvira-se. Faça o que tu conseguir com esse picado de coisas para estabelecer relações, construir a percepção do todo e transitar pelo mundo, porque o mundo é complexo, o mundo não é picadinho. A gente une os picadinhos para poder transitar nesse todo. Então, essa sensação e esse sentimento, ele está sempre, ele permeia por todo esse processo. E os modelos capitalistas, as revoluções industriais, os processos de transformação das sociedades agrárias, levaram ao processo de disciplinaridade do conhecimento, porque é necessário, então, a especialização e a subespecialização da especialização para atender essa necessidade de mercado que pressiona todo esse sistema. Então, a divisão fragmentada que se estabelece na sociedade capitalista se insere também no mundo da ciência. E aí também na ciência a gente tem a fragmentação, da fragmentação, da fragmentação. E aí pensando no meu passado, eu pensei que eu estudei o olhinho e a antena direita da atrozosa. Mas tudo bem, eu não me arrependo disso. Eu gostei. E aí nós temos também, tensionando nesse cenário, o Círculo de Viena, que na década de 30 propagam-se as ideias neopositivistas. Então, volta com muita força a questão do positivismo, que começa a dizer que ciências humanas não eram ciência e que se não usassem os métodos científicos não era ciência. E aí começa toda aquela confusão, aquela luta entre os campos do saber e que a gente não vê isso mais hoje, né, pessoal? Graças a Deus a gente já superou. E aí na década de 60 surge um movimento interdisciplinar na França e na Itália a partir de movimentos estudantis que criticavam a excessiva especialização da especialização da especialização nos currículos do ensino superior. Na década de 70, ocorreram várias discussões teóricas sobre o papel humanista do conhecimento e da ciência que encaminham, então, para as primeiras discussões sobre interdisciplinaridade. Então, aquele discurso que nasce lá na década de 30 começa a mobilizar, né, as universidades principalmente e aí culminam aqui nesse processo. E aí a gente tem o nome de Gustav, né, como o pesquisador que apresentou em 61 para a Unesco um projeto de pesquisa interdisciplinar e é então que usa, né, esse conceito para as ciências humanas que previa, então, diminuir as distâncias teóricas entre elas. Então, era uma proposta de criar um projeto de pesquisa conjunto que pudesse, então, agregar os diferentes campos do conhecimento das ciências humanas para a produção de conhecimento. Na década de 70, houve um seminário internacional sobre pluri e interdisciplinaridade nas universidades organizado pelo Centro de Pesquisa e Inovação do Ensino, SERE, integrado à OACDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico e pelo Ministério da Educação da França. E em 71, patrocinado também pela OACDE, instaurou-se um comitê responsável para pensar o ensino e a pesquisa nas universidades, estimular as atividades de pesquisa coletiva e inovação no ensino. Do ensino universitário deveria exigir uma atitude interdisciplinar. E nós temos esse discurso ainda permeando as nossas universidades hoje, mas é interessante como é um movimento difícil de quebrar dentro da universidade essas fronteiras disciplinares. A gente tem algumas iniciativas, eu lembro lá no próprio Departamento de Genética, onde eu fiz a minha formação, os próprios laboratórios muito isolados entre si. Então, eu lembro que no final da década de 90, início dos anos 2000, um dos laboratórios adquiriu um sequenciador de DNA, que era, sim, uma coisa nossa, avançadíssima para a época, para que, enfim, todos nós precisaríamos daquilo e tal. E aí começaram algumas conversas para tentar fazer com que aquele sequenciador de DNA daquele laboratório pudesse também ser utilizado por outros pesquisadores do departamento, né? Naquela coisa assim, bom, eu levo os meus reagentes, você deixa eu usar, eu uso o equipamento, ok, e a gente bota depois lá uma parceria na publicação, enfim. Não, o sequenciador é meu, ninguém usa, ninguém vai usar, se vocês quiserem, vão pagar para sequenciar fora. Também. Então, é muito difícil quebrar esses enclausuramentos que existem, que se constroem dentro da universidade, e isso é histórico, né? E essas lutas e esses enclausuramentos, eles vêm para dentro da escola muito fortes também, e são as brigas que, quando você estava contando, né? Tem muitas brigas que se vocês estiverem lá para mudar o currículo, eu nem me lembrei de nada, assim, né? E eu, assim, a gente vê isso dentro da escola também, essa resistência em não abrir espaços, sempre com aquela sensação que a gente vai perder espaço para ensinar aquilo que nós achamos necessário. Quando que nas construções coletivas, talvez a gente ganhe mais do que perca. Mas, para isso, a gente precisa ter clareza dessas coisas e poder pensar juntos e discutir juntos. Então, a partir da proposição deste projeto de interdisciplinaridade, foi realizada a distinção conceitual entre multi, plur e inter e transdisciplinaridade. Eu estou baseando a minha fala nesses livros aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas ali eu estou colocando ali as referências. Bom, então, a interdisciplinaridade, ela se desenvolve a partir do desenvolvimento das próprias disciplinas. Quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente não pode, erradamente ou equivocadamente, achar que as disciplinas não são importantes, elas são importantes. Porque, a partir desse conhecimento especializado, é que eu vou ter condições de dialogar com o outro para poder estabelecer um processo de crescimento das áreas diferentes, das disciplinas diferentes. E uma coisa importante que eu aprendi quando eu estava estudando isso, né? Que a interdisciplinaridade, ela não é uma categoria de conhecimento, mas ela é uma ação. Então, são ações interdisciplinares que vão pautar esses processos educativos, esses processos de pesquisa dentro da universidade, enfim. E aí, uma disciplina, ela é também importante porque ela é uma maneira de organizar e delimitar um território de trabalho. De concentrar a pesquisa e as experiências dentro de um determinado ângulo de visão. O problema é quando nós ficamos fechados nesse ângulo de visão e não partimos para compartilhar ou repensar a nossa prática. E aí, retomando, o conceito de disciplina surgiu, então, no final do século XIX, em função das transformações sociais que eu mencionei anteriormente, né? Nos países europeus, que precisavam, então, dessa especialização para dar conta desse mercado industrial e econômico que, enfim, se desenhava no mundo. Então, o corpo de conhecimento se constitui como disciplina, e aí como é que a gente pode considerar, né? Algo como uma disciplina, a partir de paradigmas positivistas. Conceitualizações dominadas pelo cientificismo e fortemente criticadas pela escola de Frankfurt, que é o conceito de ciência apresentado pelo positivismo, desconhecem a influência dos processos sociais na sua construção. Então, é como o que a gente faz um pouco hoje, quando a gente ignora as questões culturais para fazer os processos de construção dos nossos currículos, né? É mais ou menos nessa mesma lógica. Então, uma concepção de disciplina em um sentido mais amplo seriam agrupamentos intelectualmente coerentes de objetos de estudo diferentes entre si. E aí, ali, só para ilustrar aquela figurinha clássica do que é a interdisciplinaridade, e aí o que a gente pensa ou considera o que é a interdisciplinaridade, né? Enfim, como é que ela se desenha? Ela reúne estudos complementares de diversos especialistas em um contexto de estudo de âmbito mais coletivo. Cada disciplina em contato são modificadas e passam a depender umas das outras. Então, se quebram as barreiras entre as disciplinas e eu preciso da outra para dar conta de resolver alguma situação. O ensino baseado na interdisciplinaridade tem poder estruturador, pois o conhecimento está organizado em unidades mais globais, de estruturas conceituais e metodológicas que são compartilhadas por várias disciplinas. E isso, então, traz a possibilidade de enfrentar e resolver problemas que transcendem uma disciplina ou para detectar e analisar e solucionar problemas novos. No mundo complexo e globalizado como nós vivemos hoje, é muita ingenuidade pensar que só com o conhecimento disciplinar a gente vai poder dar conta ou a gente vai dar conta de tudo que se apresenta. E se nós não conseguirmos trabalhar com os nossos estudantes essa compreensão, se nós continuarmos entregando as coisas em guisado e pedindo que ele monte o bife inteiro a partir do guisado, Então, vai ficar bem complicado. No ensino interdisciplinar, é importante respeitar hierarquias conceituais e de procedimentos. Então, existem alguns conceitos, algumas ideias que vão ser estruturadoras, e é importante a gente reconhecer isso, que vão possibilitar uma melhor progressão do conhecimento. Então, eu não posso começar a casa pelo telhado. Então, eu tenho que ter alguns conceitos estruturadores, e a partir daí, então, eu vou construindo o meu processo. Então, a interdisciplinaridade... Opa, esqueci de trocar. Ela é uma filosofia que requer convicção e, que é mais importante, colaboração. Nunca pode estar apoiada num processo de coerção ou imposições. Então, não adianta chegar e dizer, faça um ensino interdisciplinar, que é o que nós estamos vendo há algumas décadas no nosso sistema de ensino, uma cobrança, às vezes, em relação ao professor. Não, mas tem que ensinar integrado, tem que ensinar interdisciplinar, sendo que toda a nossa formação, ela é disciplinar, a gente não tem formação para trabalhar de forma interdisciplinar, a universidade se estrutura assim. E aí, quando a gente vai para dentro da sala de aula e tenta ensinar desse jeito, e a gente vê que não dá certo, a gente fica muito perdido durante um bom tempo até conseguir se achar. Eu não sei se eu me achei ainda, mas a gente vai junto, a gente vai tentando. Então, as construções da ciência, elas são interdisciplinares. Se a gente parar para olhar o mundo, aí eu vou falar um pouco das ciências exatas. As ciências sociais, elas usam metodologias, às vezes, das ciências físicas e da matemática. A psicologia usa conceitos biológicos, o próprio Piaget, Vygotsky, enfim. Educação, pesquisas e conceitos da antropologia incorporaram algumas questões da teoria da evolução de Darwin, em alguns momentos bem errado. Conhecimentos da geologia também foram agregados, as questões de Darwin, ele construiu a teoria da evolução também pensando nisso. E as descobertas do DNA também estão relacionadas à mecânica quântica e à cristalografia. Então, a gente não tem um conhecimento, como eu falei antes, capaz de se construir sozinho. É necessário um diálogo. Então, áreas de conhecimento atual, elas são resultado de processos interdisciplinares. Por exemplo, a oceanografia, a edafologia, a informática, a neurociência, a ecologia, a ecologia, então, nossa, é muito, né, professor Thaís? Muito, cadê a professor Thaís? Muito interdisciplinar, né? E para propostas curriculares integradas, é importante levar em conta as dimensões globais da sociedade e do mundo em que vivemos. E aí eu fiz uma figurinha, que não está bonita que nem as tuas, tá bom? Mas foi que eu consegui ali. Eu imaginei, assim, uma árvore, porque eu sou da biologia, né? Enfim. E eu pensei os conhecimentos integradores como uma correlação entre conceitos, para agora a gente começar a entrar na conceituação de currículo integrador, né? E esses conhecimentos integradores, o currículo integrador, explicando melhor a minha figura ali, o currículo integrador, ele pode se estruturar a partir de conhecimentos integradores e ou práticas integradoras. E aí eu já vou explicar por que eu pensei dessa forma. Os conhecimentos integradores, aquela forma de ensinar e trabalhar as aprendizagens, os conceitos, de forma que tu estabeleça correlações entre eles. Então, eu posso estar trabalhando sozinho, eu lá na minha aula de ciências, lá de biologia, enfim, mas eu estou trazendo conceitos e estabelecendo relações que não são só do meu campo de conhecimento. Não sei se ficou claro. Sim? Ou eu posso fazer os dois, eu posso fazer isso e posso também trabalhar esses conhecimentos integrados com práticas integradoras, que vão envolver, então, atividades em colaboração. Então, eu vou ter conceitos sendo integrados e junto comigo vai estar também um colega de outra área de conhecimento trabalhando junto comigo. E isso, para mim, que eu entendo um currículo integrador, que ele pode se construir a partir de conhecimentos, de práticas ou dos dois juntos. E na base disso, desse currículo integrador, está a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela vai ser a raiz que vai nutrir esses processos. Não sei se ficou claro. E aí, eu trago alguns argumentos, para não dizer que eu estou sendo tendenciosa, né? Eu trago argumentos aqui que o sacristão trouxe, do Hernandes, esse é do Hernandes. Sobre argumentos contrários ao currículo integrador e argumentos favoráveis a um currículo integrador. Que a gente é um discurso muito nosso, né? Os dois. A gente tem essas... Quando eu fui lendo aqui no Hernandes, eu falei assim... Hum, já vi isso. Os argumentos contrários ao currículo integrador. Ah, ele vai reduzir os conteúdos do currículo. Eu não vou conseguir ensinar tudo, porque eu vou ficar muito tempo ali planejando uma atividade integradora e ele vai ficar coisas do conteúdo da biologia lá que eu não vou conseguir ensinar. Coisas da ciência que eu não vou conseguir ensinar. Produz reducionismos e lacunas no ensino das disciplinas. Mais ou menos nessa mesma linha, né? Que eu falei. O tempo de ensino é menos eficiente do que quando centrado em uma matéria. Exige maior dedicação dos professores para preparar o seu material e as aulas. Sim. A demanda anterior torna esse tempo, né? Eu vou ficar muito tempo preparando as aulas e eu não vou ter tempo de acompanhar meus estudantes. Então, esses são os contra. Agora os a favor. É mais eficaz na utilização do tempo. Porque estimula o conhecimento do professor, estimula a relevância e a coerência do currículo, assim como promove o envolvimento dos estudantes. Ele muda os tempos escolares fragmentados. Quantas vezes lá no Pixel, né? A pessoa vai ver, vamos juntar as turmas, três períodos, vamos fazer um... Vamos. Vamos. E aí a gente vai fazendo as loucuragens, né? Então, ele quebra, ele tira aquela quebra, né? De períodos de 45 minutos, permitindo uma sequência mais completa de aprendizagem. Então, eu consigo iniciar um processo e terminar aquele processo naquele momento. Evita repetições de temas ou conceito entre as disciplinas. Muito comum, às vezes, acontece... Ah, eu ensino coisas que a geografia está ensinando, mas eu não conversei com o professor de geografia. E aí eu começo a dar o conteúdo e eu falo, sorar, mas eu já vi isso lá em geografia. Eu digo, ah, tá. Por que a gente não conversou antes, né? E aí isso vai fazer o quê? Vai economizar tempo. Porque eu vou estar trocando, a gente vai estar compartilhando e vai... Eu não estou controlando meu tempo. E favorece a comunicação e intercâmbio entre os docentes, o que favorece o acompanhamento dos estudantes. E não vai contra. Porque se eu tenho um... Estou trabalhando mais próximo ao meu colega e eu estou acompanhando esse estudante junto com ele, isso vai ao contrário, vai favorecer o meu processo de acompanhamento. Então, o papel do currículo integrado é educar para aprender e dar sentido. Ou seja, compreender. Então, a gente está passando daquele patamar de um currículo que vai levar somente a repetição para um currículo onde eu vou promover esse processo de compreensão do estudante. E aí, o que caracteriza um currículo integrador? Ao analisar estes educadores que a Rosália trouxe, alguns deles, eles têm algumas coisas em comum. Porque esses educadores que ela trouxe, eles trazem essa ideia de promover a educação a partir de um currículo integrador. Primeira coisa, ele vai romper as fronteiras entre as disciplinas. E aí, a gente lembra da questão da interdisciplinaridade. Ele vai desfazer a lógica da fragmentação do conhecimento. Ele vai permitir uma melhor compreensão de mundo a partir do ou da estudante. Ele vai estimular a colaboração e a formação continuada do docente, porque eu não vou estar só isolado no meu quadradinho. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que ir em busca de conhecimento para poder preparar a minha aula, a minha atividade, junto com o meu colega. Trabalha com os interesses dos estudantes e há um equilíbrio entre os componentes curriculares, não evidenciando uma hierarquização do saber. Então, não tem um componente curricular mais importante do que o outro. Porque se a gente pensa numa compreensão de mundo mais global, não tem ninguém mais importante do que o outro. Todos vão ser importantes para o estudante conseguir construir essa visão integrada de mundo. E aí eu fiz uma brincadeira um pouquinho, assim, bem superficial, não tomem isso como uma análise profunda. Pensando assim, o quanto, fiz uma análise primeiro quantitativa. O quanto o nosso currículo da aplicação é integrador. E aí o que eu fiz? Fiz uma análise bem rasa. Peguei a nossa grade curricular aquela, que foi revisada, enfim, que está sendo implementada no sistema agora. E fui assinalando alguns componentes curriculares que eu julguei, dentro do que eu pensei, que eu li, estudei aqui, que seriam componentes curriculares integradores. Pensando lá na minha árvore, né? Ou que está integrando conceitos, ou que está integrando docentes e conceitos. Tá? O que eu considerei? Para as alfas, vejam que a quantidade, o percentual, é quase 80% do currículo integrador. Por quê? Porque a polivalência, ela é pela sua própria natureza integradora. Sim, né, gurias? Estou falando certo, né? Tá. Os colegas lá da polivalência. Por quê? As professoras, as colegas nossas da polivalência, permanentemente pensam o seu planejamento e a construção do conhecimento com os estudantes, integrando conceitos. Não ficam isolados em determinados campos do conhecimento. Quando a gente olha para o Amora, né, diminui um pouco esse percentual. A gente tem entre 30% e 40% do currículo integrador. E aí, também, vou considerar lá no Amora, e aí, para os colegas do Amora, podem concordar ou não comigo, né? Considerei a assessoria, a interação virtual, como integradora, não sei. As articulações, as oficinas, os projetos, leitura e escritura. Acertei? Mais ou menos? Mais ou menos. Tá. Porque eu considerei aquilo, né? Ou trabalha integração de conceitos, ou trabalha com integração de docentes e integração de conceitos, enfim. Tá. E aí, a gente diminui um pouquinho. Quando a gente vai para o Pixel, diminui mais um pouquinho. Daí, nós temos no Pixel, o que eu considerei lá como componentes curriculares integradores. Os estudos latino-americanos, Sorantani, sim, sim. As ciências, que nós trabalhamos de forma interdisciplinar, né, Sor? Lá na física, química e biologia, trabalham juntos, planejam juntos. E a iniciação científica, né, que seria o nosso componente curricular integrador. E aí, quando nós vamos para o ensino médio, diminui um pouquinho mais o percentual. A gente tem aproximadamente 11% do currículo integrador. Teríamos a bioquímica, pessoal do médio, sim. Bioquímica que é do nosso departamento lá, mas trabalha química e biologia juntos, né? E já entrou a física também, em alguns momentos. A eletiva, pessoal do médio, concorda comigo? Integra conceitos de campos de conhecimento diferentes, sim. Depende da eletiva. Tá, mas em alguns momentos, sim, né? E os tópicos especiais, que seriam os períodos flutuantes, que também fariam integração de conceitos diferentes? Sim? Sim ou não? Pessoal, os colegas do médio? Sim. Sim? Tá. E aí, na EJA, eu não tinha o novo quadro curricular, porque o projeto da EJA passou por uma reformulação recente, né? Então, eu não consegui calcular percentuais para colocar aqui. Mas aí, eu fiz uma análise um pouquinho mais simples ali. Eu coloquei quantos componentes curriculares, e aí os colegas da EJA podem me ajudar, quantos componentes curriculares tem em cada etapa e os que eu considerei integradores em cada etapa. Então, nas séries iniciais, são três componentes curriculares, polivalência, expressão e movimento, que entra também, e a cultura digital, certo? Então, desses, eu considerei a polivalência e a cultura digital como os integradores. No ensino fundamental 3, 4, 5 e 6, são sete componentes curriculares, quatro são integradores, que eu considerei as oficinas, os PIs, a eletiva e as ciências exatas da natureza, e que entram também integradas, como a gente faz no Pixel, né? Pode considerar todas. Pode considerar todas? Estão entrando juntos também. Então, 100% de currículo integrado na EJA. Então, fechou, o ensino médio da mesma forma? Tá. Então, aí a gente, se eu, quando a gente, nós tivermos a nova grade curricular da EJA, daí dá pra quantificar um pouquinho melhor e a gente consegue na figura anterior encaixar e ver. Eu imagino que vai ficar mais ou menos junto com as alfas, né? Em termos de integração de currículo. Assim, é uma análise bem rasa, não tem nada, cálculos muito complicados, mas pra nós pensarmos um pouquinho como é que o nosso currículo se configura, né? E também pra nós pensarmos um pouquinho o que nós queremos, enfim, do nosso currículo. Nós queremos caminhar por um processo de integração maior, queremos permanecer mais disciplinares. Nesse momento em que nós estamos vivendo, né, em termos de nova BNCC, onde a gente não tem mais os temas transversais, porque nos documentos oficiais anteriores, nós tínhamos a recomendação de trabalhar com temas transversais, né? E agora não se tem mais isso presente no documento. Tem lá uma frasezinha perdida lá no meio, que eu não me lembro nem qual é, parece que tem uma menção bem tímida lá de alguma coisa, mas não dá, assim, indicativos muito claros de como nós vamos caminhar com essa perspectiva. E aí, eu trouxe uma pergunta, né, agora nós vamos trabalhar com o conceito de inovação pedagógica. O Colégio de Aplicação da URGS, ele promove a inovação pedagógica? E aí, eu peguei do sacristão algumas ideias que ele considera que podem caracterizar inovação pedagógica. Então, ele pegou esses educadores, alguns que tu mencionaste, viu que eles tinham em comum, e viram que existiam algumas características comuns que mostravam, né, que eram pedagogias inovadoras. Então, as pedagogias ditas inovadoras fazem uma contraposição à escola tradicional disciplinar, ponto. Então, só que tem muitas concepções de pedagogias ditas inovadoras, porém, elas têm algumas características comuns, é que nem a iniciação científica, né? Tem muita coisa, dizendo iniciação científica, mas tem algumas coisas que elas são semelhantes e outras são diferentes. Vai depender do objetivo que se quer com elas. A mesma coisa para as tais pedagogias inovadoras. Então, quais são as características comuns que elas têm? Elas apontam na educação integral dos indivíduos, né? Todas elas, elas trabalham nessa perspectiva. Elas deslocam o professor do centro do processo e colocam o aluno no centro do processo, considerando os seus interesses. E as práticas que consideram os aprendizados, e levam em conta, então, práticas que consideram os aprendizados para viver em liberdade, de conviver em uma sociedade democrática na qual é preciso compartilhar direitos, responsabilidades e valores, como respeito à cooperação e à solidariedade. E aí, o sacristão traz as características identitárias de algumas boas práticas inovadoras. Então, assim, olhando para aquela análise crua numérica que eu fiz lá do meu currículo, a gente pensa assim, tá, mas aí vai indo para o médio e vai diminuindo e vai aumentando para lá, para cá, a gente começa a pensar um monte de coisa. Mas aí eu acho que não, a gente tem que fazer uma avaliação agora um pouquinho mais qualitativa. E aí, esses seis itens é que vão nos dar uma ideia para que nós possamos usar, talvez, isso aqui como critérios para nós fazermos uma análise qualitativa do nosso currículo. Então, a globalização do conhecimento, as práticas inovadoras levam em consideração isso. Então, é colocar o conhecimento dentro de um contexto e não a partir só de detalhezinhos. Isso vai levar a um rompimento da lógica disciplinar mediante propostas interdisciplinares, globalizadoras e de conhecimento integrado. Segunda coisa, a relação educacional baseada no diálogo. Isso vai levar à proximidade das relações entre docentes e discentes, respeitando, entretanto, as hierarquias. E isso vai incentivar os questionamentos, as perguntas, ou seja, o estudante vai ter voz nesse processo. E aí vão pensando, se a gente faz isso, tá, pessoal? Vou falando e a gente vai pensando, se a gente está próximo disso. Terceiro item, a curiosidade e o desejo. Nas nossas ações, nas nossas atividades, nós incentivamos isso, produzimos situações pedagógicas que incentivam a curiosidade e o desejo de aprender. Nós produzimos o assombro com o conhecimento, aquela coisa assim do pássora, para que assim, né? Aquela coisa assim, as pessoas, a gente sente que os alunos se impactam com aquilo que a gente está trazendo. Quarto item, eu particularmente acho que a gente trabalha esse item bastante e me sinto até bem orgulhosa de estar numa instituição que faz isso. Claro, tem problema, né pessoal? Tem, mas a gente não vai falar disso agora, né? Mas assim, a atenção à diversidade, cultivar e respeitar esse direito e estimular que cada um construa a sua própria subjetividade. Eu acho que tem uma luta política aqui também, né? E que eu acho que nós estamos tentando nos unir e nos fortalecer nesse aspecto. O quinto item, os ambientes de aprendizagem, né? Como é que eles são? Eles criam espaços para observar, para o fazer, desfazer, se perguntar, se equivocar, transformar o pátio como sala de aula, explorar o território no entorno, a comunidade. Ele é um currículo aberto, crítico e de cunho globalizante, né? E o último item, tem um corpo docente reflexivo e crítico? Gente, eu nunca estive num lugar com tanta gente reflexiva e crítica. Eu acho que a gente é, eu acho que a gente é. Pode ser mais? Pode, mas eu acho que a gente é. Professores inovadores não trabalham isolados, mas em cooperação e conectados. E aí, para finalizar a minha fala, eu trago um poema desse autor, que eu não conheço, estava aqui no livrinho do sacristã, mas eu achei muito bonitinho, que diz o seguinte. A criança tem cem linguagens e mais de cem, 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 mas lhe roubam noventa e nove. A escola e a cultura separam a sua cabeça do corpo e dizem-lhe que pense sem mão, que faça sem cabeça, que escute e não fale, que entenda sem alegrias, que ame e se encante somente na Semana Santa e no Natal. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. De fato, lhe dizem que o sem não existe. A criança diz, por outro lado, o sem existe. Muito obrigada.